A Alessandra Maestrini é a nossa convidada aqui do podcast em Cartaz Rádio Disney. Tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Dieguinho Barone e esse é o espaço que a gente tem aqui na Rádio Disney, agora videocast, pra poder falar sobre filmes e séries, os lançamentos do Disney+. E esse aqui é muito especial, por isso que trouxemos a Alessandra pra celebrar esse baita lançamento junto com você, o Som e a Sílaba, baseado numa obra de Miguel Falabella, esteve no teatro. Agora você vai poder assistir a partir do dia 28 de agosto no Disney+. Alessandra, que prazer enorme te receber aqui no podcast em Cartaz Rádio Disney, viu? Prazer meu, Dieguinho. Alô, ouvinte da Rádio Disney. Disney, né? Como é que é assim que eu acho que fala? Tem os sotaques, né? Disney ou Disney? Eu falo Disney, mas aí você fala como? Eu falo ou Disney ou Disney. Mas aí, Disney é mais gringo, né? É, gringo ou Disney+. Alessandra, que é uma simpatia, gente. A gente tava conversando fora do ar, e até... Eu quero começar com aquela brincadeira que a gente fez. Você pode até ver nas redes sociais. Tava tocando a Ana Castela, na programação da Rádio Disney. Como é que você começou a cantar a música, Alessandra? Mas é nada pessoal com a Ana Castela. Não, não, o jeito de sertanejo cantar, não é? Eu sou sertanejo e eu sempre tenho a impressão Que tenho um certo bruxismo na voz E uma coisa aspirada E um vibrato que vem no peito E eu nem sei se o que eu tô cantando é sertanejo ou não É a sofrência que tem que ter, né? Quem tem talento, tem, né? Alessandra, que é atriz, comediante, cantora Aliás, uma excelente cantora Eu tava ouvindo o seu álbum que você lançou Há uns anos atrás, o Drama & Jazz Isso Classudo, né? Obrigada Chique, eu adorei, muito bom Ouvindo você cantar Me lembrou um pouco, assim, os vocais do Abba, sabe? Olha Muito legal, muito gostoso de ouvir E tem uma carreira enorme na televisão E a gente vai lembrar de alguns momentos aqui Mas eu quero começar esse papo falando Dessa obra espetacular Que começou no teatro E mais uma vez, você junto com o Miguel Falabella Algo que deve ser muito especial pra você Nós vamos falar sobre isso aqui Vamos conversar, então, sobre o som e a sílaba Eu quero que você conte um pouquinho Pras pessoas, o que elas podem esperar Uma obra que emocionou milhares de pessoas no teatro Por ter uma história muito emocional Que trata sobre o espectro do autismo E deve ter sido um desafio muito grande Interpretar a Sarah Layton Que é a personagem principal Conta um pouquinho da série E um pouquinho da sua personagem, Alessandra Então, a Sarah, a minha personagem Ela é autista É autista nível 1, se dizia até há pouco Porque os termos vão mudando muito rapidamente Verdade, é Agora é simplesmente autismo E ela tem um traço de genialidade também Ela é uma savã E o traço de genialidade dela é pra música E em especial a ópera A família dela escondia ela dentro de casa Porque não sabia lidar com essa neurodivergência dela Mas ela tem uma vontade muito grande de ganhar mundo De conhecer as pessoas também E pede pra fazer aula com uma professora de canto Que a Mirna Rubim faz na série E fez no teatro O Miguel escreveu a peça especialmente pra mim e pra Mirna Isso é muito legal Porque ele fez isso também em Toma Lá da K Exatamente Ele escreve a personagem já pensando em todas as suas qualidades Em tudo que você tem de melhor E eu acho isso de um carinho enorme Vindo de um cara gigante como o Miguel Falabella É, ele diz que às vezes as pessoas falam Por que você não escreve um personagem pra Mirna? Porque eu só escrevo inspirado Ah, mas é Não é uma ciência exata, né? É isso Ele olha pra pessoa Ele se inspira Na verdade por causa Não é que ele escreveu uma coisa E aí adaptou pra pessoa Ele vê a pessoa Fica inspirado E fala Vou escrever um negócio pra essa pessoa O que é bem diferente E mais interessante também Mais profundo Muito especial Mas assim Essa professora que você citou A personagem na série Ela tá passando por um momento difícil Não é isso? Sim Ela se fechou pro mundo Então a Leonor Delise Que é essa professora de canto Que é uma diva internacional da ópera Que abandonou tanto a carreira Quanto a vida pública como um todo Então ela tem todas as ferramentas De uma pessoa Que é uma profissional da comunicação Mas ela não quer saber de ninguém E a Sarah Ela tem dificuldade com as ferramentas de comunicação Mas ela tem todo o desejo De chegar ao outro E de se apresentar pro mundo também No encontro das duas Uma quebra as defesas da outra E desabrocha pro mundo Uma através da outra Nesse encontro Desse, como eles falam em inglês Human Report Eu não esqueci a expressão, na verdade Mas é algo que vai ser muito emocional na série A descoberta aos pouquinhos Em cada episódio Essa desconstrução das barreiras Uma pela dificuldade do autismo A outra pelo que passou na vida É uma coisa interessante De você misturar E o quanto Uma pessoa que tem O espectro autista É essa Essa transformação Que pessoas assim Trazem nas nossas vidas Exatamente Isso é muito especial E que bom a gente poder Expor pra todos Cada vez mais Né? Essa questão E a gente encontra Tanto na peça Quanto na série O que a gente ouve Muito comumente Na comunidade Autista De amigos E terapeutas De autistas Que a gente Nossa Não, mas chega uma hora Que você pergunta Quem tá ensinando quem? Exato Quem tá transformando quem? Quem tá levando quem? Pela mão Né? Aliás, falando nisso Como que foi a sua preparação? Você conhece alguém Que é do espectro autismo? Ou você foi buscar? Como que você se preparou Pra viver essa área? Fui Eu tenho uma grande Fonoaudióloga brasileira Que ela é grande Não só no Brasil Mas no mundo Eu digo que ela é a papisa Da fonoaudiologia Que é a doutora Mara Belal Certo E ela foi minha fonoaudióloga Por muito tempo Agora é minha amiga Quando eu tenho alguma dúvida Pergunto pra ela também E eu perguntei Mara, você tem alguém Do espectro autista Que você pode me apresentar Que me ajude Na construção da personagem Da Sara? Ela falou Tenho E me apresentou A Júlia Balduc Olha só A Paula Balduc O Hermelindo Balduc Paz da Júlia Fundaram A Fundação Autismo Realidade Que agora Não estão mais à frente Lá quem cuida É o Setúbal Mas eu fui conversar Com a Júlia Li o texto pra ela Um pouco Pedi ela pra ler Um pouquinho pra mim Conversei com ela Perguntei Ela sentia falta De alguma coisa Se alguma coisa A incomodava Se ela tinha alguma sugestão Ela falou Olha vai tranquila Que vai ser o máximo Adorei Adorou, adorou Ficou emocionada Riu tudo Nossa, não tem como não se emocionar Eu tô aqui já todo arrepiado De ouvir essa história Porque é daí que vem A emoção Que a artista Que no caso A atriz que você é Consegue passar a verdade Pra tela E as pessoas se emocionam E as pessoas Entendem aquilo Nada como você Tipo ir na fonte E poder Mostrar Pra uma pessoa Como a Júlia Essa profundidade De um texto tão rico E que ela só enriqueceu Também E confirmar Que eu estou no caminho certo Sim Isso é o mais importante E assim a gente recebeu Quando a peça estreou O abraço De toda a comunidade autista Que veio inúmeras vezes E pede pra peça voltar E agora a gente vai ter a série Então a gente consegue mandar Essa mensagem Pra mais pessoas A série vai estrear Dia 28 de agosto Em 70 países Com legendas em inglês Com legenda em português Com legenda em espanhol 70 países ao mesmo tempo Então isso é um grande É realmente um grande efeito A gente fez Uma pequena visita Em Portugal Pra falar Da peça até E por alto E da série também Mas lá a gente descobriu Que os últimos estudos De autismo Em Portugal Foram feitos Há oito anos atrás E Portugal não é O único país Que tá atrás Nesses estudos Então o quanto Que uma série dessa Vem revolucionar O mundo mesmo É, sim Miguel Falabella Abrindo portas Eu muito honrada De fazer parte disso De alguma maneira E a Júlia Eu apresentei a Júlia Ao Miguel O Miguel se apaixonou E falou Vou escrever um personagem Pra você também Olha lá, pronto Se inspirou Não tem como não se inspirar A Laura faz A melhor amiga da Sarah Olha aí Então ela tá na série Tá na série Olha aí Que demais Eu não sabia disso Tá vendo? É emocionante Poder conversar Poder descobrir Junto com você Que tá nos assistindo Todas as emoções Que reservam O som e a sílaba Que demais Eu adorei saber disso Muito bacana mesmo E o poder da música também Eu assistindo O programa do Marcos Mion Um tempo atrás Ele, tipo É uma pessoa que Tem o autismo Como uma bandeira Assim, sabe? Onde ele leva também Muita informação Pras pessoas Eu vi um rapaz Que foi se apresentar Ele tocou teclado Tocou a música do Pearl Jam Até a música Black Ao lado do pai Ele não falava E através da musicoterapia Ele conseguiu reestabelecer Coisas que disseram Que não Ele não vai mais falar E ele conseguiu Então, sabe? Ver essa vitória E poder passar isso Numa obra E ainda no mundo Disney No Disney Plus É algo que só deixa Tudo mais especial E a música É um neuromodulador Pra todo mundo Neurotípicos Neuroatípicos E pra neurodivergentes Eu que tenho TDAH Eu sei que ela Realmente é uma coisa Que te deixa Num lugar de paz Não é à toa Que o Miguel Se inspirou em mim Pra fazer a personagem Então, a personagem Tem vários traços meus Claro, é Tipo, você conseguiu Trazer algo seu Que deu ainda mais verdade Ela é uma mistura Minha com a Júlia Eu acho Né? E ao mesmo tempo Quem é autista Também consegue enxergar Com mais detalhe Com mais clareza Coisas que neurotípicos Não conseguem enxergar Então, é a música Apresentada Muitas vezes Com ainda mais riqueza Uma percepção Dos silêncios Né? A gente fala disso Na série também É bem lindo E faz todo mundo Se apaixonar realmente Compreender E se apaixonar Se apaixonar Pelo mundo autista Que é tão enriquecedor Para o mundo Sim E com a música ali Na trilha sonora É belíssima Né? Da série E para poder interpretar Não só com todos esses detalhes Que você citou Mas também uma cantora Incrível Com uma belíssima voz Afinadíssima Eu ouvi algumas coisas O tom Você chega num tom Lá em cima Para cantar a ópera Na série É muito bonito E já apresentada No teatro Imagino O arrepiou Infelizmente não pude assistir A peça ao vivo Mas deve ser de arrepiar E tentou num preparo também Para você conseguir cantar Cantar a ópera é diferente Sim E a Mirna Rubim Foi minha professora De canto na vida real E do Miguel também Foi assim que surgiu A ideia de trazer ela Nossa Então ela é professora Na vida real E interpreta uma professora Estou achando isso tudo genial Que demais Uma grande professora Na vida real Realmente já subiu nos palcos Protagonizando óperas Tem muito de arte E mita-vida nessa série Muito É Enfim Sensacional É maravilhoso E todo mundo conhece você O grande parte do público Conhece você De Tomalada Ká Da Bozena Personagem que você fez E olha É uma das Ó Vou falar pra você A Bozena é uma das personagens Que mais me fez dar risada Na minha vida inteira Mas eu ria Mas não é rir É rir de você Sabe ficar com dor de barriga De você chorar de rir Eu adoro Vira e mexe eu recebo Nos algoritmos do Instagram Algum corte Alguma coisa Sabe Alguma frase Alguma história dela E tudo Eu acho muito legal Mas eu queria saber de você Como você começou a carreira Você começou atuando Ou você começou na música Como cantora Como que foi o seu início Eu estrei profissionalmente No musical Ah ó lá Cantando Então sua raiz vem da música Cantando Dançando E interpretando Ah Um musical Onde você faz tudo Ao mesmo tempo Eu estudei um pouquinho Em escola americana Porque meu pai é Americano Naturalizado Nasceu no Brasil Sim Então E na escola americana Você faz tudo Quando diz que você é pequenininho Então pra mim Eu nunca me questionei Pra mim Cantar e dançar Faz parte de ser ator E uma coisa Que eu tava tentando lembrar Agora há pouco Na série A gente tem ainda Música Tem música Que não teve na peça Que vai ter na série A área de ópera Que teve Só na série mesmo Ah legal Além dos personagens também Além dos personagens Tem um elenco todo Aliás Mia Mello Grandes nomes também Sim Da televisão Do teatro Pessoas incríveis Que estão compondo o elenco Aí pra quem assistiu a peça E que vai Ah e a cunhada Temos a cunhada Ah e o namorado Tem o namorado Ainda tem a terapeuta Que é a Eléia Ferraz Maravilhosa Né Tem Inúmeros personagens Interessantíssimos Muito legal Tá vendo Talvez você não sabia disso Né Conhece a Alessandra Da televisão Mas ela começou Na música Mesmo cantando Você lembra o nome Do musical que você fez As Malvadas As Malvadas Olha aí Interessante Você tem um lado malvado Ou não Muitos Nossa Fiquei com medo agora De perguntar isso De entrar nesse assunto Será que eu entro Nesse assunto com você Por sua conta e risco É Não sei Qual foi a maior maldade Que você já fez na sua vida Você acha mesmo Que eu vou contar Não Não vai Sensacional Tô adorando Estou por fazer Espero que não seja comigo Eu adoro Eu adoro a sua espontaneidade Muito bom Muito bom Gente Aliás Falando nisso Você é uma pessoa Muito divertida Deu pra perceber Logo quando você chegou Aqui nos estúdios Da Rádio Disney Tem alguma história Engraçada Pra contar Dos bastidores Da gravação da série Alguma coisa que Aconteceu Que você lembra Você fala Nossa É aquele lá Que aconteceu Que não sei o que Tem alguma história Engraçada pra contar Alguma coisa espontânea Que vocês viveram Nas gravações Uma coisa que eu lembro Um dia eu tava fazendo A personagem Me preparando Eu tinha acabado De gravar uma cena E fiquei Não sei Não sei se eu fiz A personagem Não sei se eu tô Trazendo a neurodivergência dela Tô achando que eu tô Muito eu Ai eu não sei se eu fiz A Júlia me falou Ali Fica tranquila Você tá igual a mim Aí eu garanto Você reagiu assim Tipo Tá a minha cara Vai fundo Fica tranquila Tá tudo certo Mas bate uma insegurança Mesmo né Não é questão de insegurança O ator tá sempre Se questionando Claro Certificando Se pesquisando Exatamente É aquela vontade Que você tem De entregar o máximo De que a cena Realmente passou A verdade que você queria Claro Se você não tá Sempre em busca Não faz o menor sentido Nada na vida É Tem que tá sempre Indo além Além de si A evolução Sempre presente né Durante o nosso trabalho né Eu trabalho com rádio Trabalho com locução Já escutei de grandes Profissionais do rádio Caras que eu admiro Ele grava um comercial Aí ele fala Ficou bom Aí o operador Que tá ali gravando Ficou como assim Ficou bom Eu preciso saber Se ficou bom Preciso saber Se a intenção tá certa Então essa evolução Constante é muito importante Em qualquer área da vida E você sabe que Quando você escolhe Você sabe qual conselho Que você quer receber Quando você escolhe O conselheiro né Você tá gravando Uma novela Aí você pergunta Pro cabeleireiro E aí Como é que foi a cena Tá linda Como é que Aí você pergunta Pro cara da luz Entendi Como é que Cada um vai dizer O que tá vendo Cada um tem o seu Hiper foco É E é muito legal A gente ter também As opiniões Por exemplo Vai do Miguel Falabella Ele vai ter uma opinião Pra dizer Agora Aquela pessoa Que não é diretor Não é roteirista É legal ouvir Essas pessoas também Que são as pessoas Que vão assistir Depois a série Vão ouvir a música É interessante Nessas histórias Que você pergunta Sempre quando Eu terminava a cena E tinha um câmera Em especial Um câmera Um cara do som Não sei o que E eu via Os caras estavam chorando Ou estavam se segurando É sobre isso Cheguei Cheguei lá Porque eles só fazem isso Vêm isso o dia inteiro Claro Vai 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 daí Pô peguei Muito legal Muito legal E vamos falar um pouquinho Sobre a trilha sonora De O Som e a Sílaba Você ajudou na trilha Você de alguma forma Participou da escolha Das músicas Da trilha sonora A trilha A trilha cantada Da série É basicamente A mesma trilha da peça Certo Com algumas adições Mas E na peça Quando a gente tava Escolhendo as músicas O Miguel fez junto com a gente A gente Ó Escolham o que vocês querem Gostam Acham que é bacana cantar A gente trouxe sugestões Ele falou Mas isso não serve a história Aqui eu preciso contar isso aqui Ah então traga essa Ah essa funciona Essa funcionou melhor Então todo mundo Eu, Mirna e Miguel Escolhemos juntos E E na série A equipe de som E de Trilha sonora também Sempre muito parceira Me ouvindo bastante Tudo É Isso Isso pra mim Foi muito gostoso Especial na série Faz a diferença Um clima familiar Onde todo mundo se ajuda Não só isso No meu caso especial Como todo mundo da série Sabia Que a peça Tinha sido escrita Pra mim Inspirada por mim Que eu já tinha feito Temporadas de anos Da peça Quando eu tava gravando Havia muito essa coisa E aí Alê O que você acha É legal Vamos fazer Você curtiu Sim Então tinha Tinha essa troca Muito grande Eu fiquei muito Muito feliz Muito bacana É o respeito Com a sua história Com o que você já viveu Com a personagem Com a peça Um entendimento E a admiração Também por você Um entendimento De estar criando junto Uma obra que se sabe Que tem alguém Que tá por dentro Do mesmo jeito Que eu perguntava Pra Júlia E aí Júlia Sabe Tá tudo certo É isso aí Esse é o caminho E já que estamos falando De música Se você pudesse Definir uma música Ou um estilo musical Aí fica a vontade Pra personagem Sarah Como a gente tá Falando A gente tá aqui Na Rádio Disney E nosso DNA é música Se você pudesse Definir uma música Que desse a característica Pra Sarah Qual música seria Ou qual gênero musical É a ópera mesmo Ou tem alguma outra É claro que é a ópera Porque a Sarah É grandiosa A Sarah é Como diriam os italianos Sei grande É ó Entendeu Ele é grande Maquinha é bela É nossa Ela é apoteótica Ela é épica Digamos que a ópera Salvou a vida da Sarah Vamos dizer assim Trouxe a Sarah Pro mundo Talvez a Sarah Esteja nos salvando Nos resgatando A ópera Porque o Miguel Escreveu Tanto a peça Quanto a série Não só pra quebrar O preconceito Contra o autismo Mas pra quebrar O preconceito Contra a ópera A gente ouviu muito Na saída do teatro As pessoas dizendo Eu era apaixonado Por ópera Eu não sabia Não sabia Olha aí E quando eu digo Que a Sarah É ópera Mas ela também É muito íntima Então na verdade É isso O Miguel conseguindo Trazer pra gente Uma intimidade Com a ópera É algo que Sentimentos profundos Grandes Transformadores Levando a ópera Pra lugares Que ela nunca foi Exatamente Isso também É muito interessante E quantas vidas Vão se transformar Depois disso E a ópera Nos levando a lugares Pros quais a gente Nunca foi também É a troca Que só a música É capaz A música que é a linguagem Universal E que chega em todos os cantos Em todas as línguas Em todos os sentimentos É isso Eu sou um grande fã de ópera E eu não vejo a hora De poder assistir Dia 28 de agosto O som e a sílaba No Disney Plus É E falando do mundo Disney Agora Tô muito curioso Pra saber o que você vai responder Se você pudesse ser Ou interpretar Seja live action Ou na dublagem Uma personagem Do mundo Disney Disney, Marvel Pixar Star Wars É Qual personagem? Eu gostaria de criar Uma personagem nova Mas pra qual universo? Pra qual universo? Da Disney Porque a Disney São vários universos Tem Marvel Tem Star Wars Tem Disney Eu acho que Disney mesmo É Disney Uma princesa? É Ou uma heroína Sim Uma X-Men De vocês? X-Men sim É Marvel Agora você foi meio Deadpool Agora Uma X-Woman X-Woman Olha aí Uma X-X Uma X-Prox O que seria uma X-X? É porque não tem o jeito X ao quadrado? Não tem agora Querido, querida, queridos? Ah é Tá certo Uma X Uma mutante Então No caso uma mutante Que mudaria a forma A todo momento Porque a atriz Exato Uma X-Woman Zelig Que eu acho que já tem Não sei se a Tempestade Faz isso É a Mística A Mística faz isso A Mística muda A forma dela É Mas o meu Que é quase na vida real Também Uma X-Woman Na verdade É É uma X-X O que eu faço Na vida real Que isso aí seria O meu poder De X-Men De X-X É É de trazer A onda da pessoa mesmo Não só Tem gente que traz Só o físico Eu trago a onda Então por exemplo Eu fiz a sertaneja Eu fiz não sei quem Sim, verdade É porque no caso A Mística Ela acaba se entregando Em alguns momentos Por exemplo Ela se transforma Mas ela não consegue Ser 100% A pessoa Exatamente E aí acabam descobrindo A identidade Mas no seu caso Não Eu trago a personalidade Independente Do físico E aí Quem sabe Junto com a Com a Mística Aí seríamos Imbatíveis Caramba Que demais É uma X-X Dos X-Women X-X Das X-Women Adorei 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 Muito bom Bom Eu quero fazer Uma brincadeira Aqui com você Primeiro vamos convidar Todo mundo que está assistindo Para curtir A partir do dia 28 de agosto De repente você está assistindo Essa entrevista E já estreou Mas é no Disney Plus O som e a sílaba Mas o convite Vai ficar muito mais interessante Feito pela Alessandra Maestrini Por favor Convide quem está nos assistindo Para ir até o Disney Plus E ser presenteado Com essa obra belíssima Gente Dia 28 de agosto Uma quarta-feira Estreia No Disney Plus O som O som e a sílaba De Miguel Falabella Comigo Com Mirna Rubin Ele escreveu especialmente Para nós Júlia Balduc Faz uma participação Especialíssima Uma história Que fala para a gente Do universo autista Estou um pouco enrolado Isso Quer fazer de novo? Não Eu acho que o convite Está perfeito Eu já soube Que estreia Em Los Angeles A meia-noite de Los Angeles Quer dizer Quatro horas da manhã Aqui no Brasil Eu não sei Acorda cedo Já Já aproveita Já antecipa Para não tomar spoiler Também Já assiste logo Melhor convite impossível É Então é isso 28 de agosto O som e a sílaba A gente está esperando você E eu quero fazer Uma brincadeira com você Eu não faço ideia Como você vai reagir Ai meu pai Mas o que acontece É A Alessandra Maestrine Está agora No mundo Disney Através Da série O som e a sílaba Certo? A Alessandra Maestrine É uma cidadã De Pato Branco Que eu sei Que eu vi o certificado Que cidadão Honorário de Pato Branco O que a Bozena diria Agora sabendo que Alessandra Maestrine É de Pato Branco E está no mesmo mundo Do Pato Donald Que também é branco A propósito Daí Perfeito Acho que não tem nada Para acrescentar É isso também Isso também é importante Acho que agora Ficou brava comigo Melhor encerrar a entrevista É aquela maldade Que você falou Que ia fazer Você vai fazer agora? Ai meu Deus Muito obrigado Por ter assistido Eu sou o Dieguinho Barone Esse foi o podcast Em cartaz Rádio Disney Está mais para a vilã A bruxa amada Branca de Neve Daria uma bruxa amada Também você Viu Alessandra Maestrine Só acho Gente Me chamem para dublar A Disney Legal hein Vocês estão esperando o que? Você ficou boazinha De repente por quê? É normal? Você acha que eu fiquei boa? Obrigado gente Um beijo Curta, comenta, compartilha E se inscreva no canal Da Rádio Disney No Youtube Alessandra Maestrine Senhoras e senhores Beijo 28 de agosto Sonha a sílaba Beijo Valeu